Se você precisasse de um tratamento médico, qual dessas opções você escolheria? Uma com 90% de chances de sucesso ou uma com 10% de risco de complicações? Embora as opções estejam dizendo a mesma coisa, é mais provável que você optaria pela primeira. Pela forma que o problema foi exposto, você é condicionado a ser mais receptivo ao aspecto positivo e evitar, ou pelo menos, ter mais cuidado com o aspecto negativo do tratamento médico. Essa tendência natural da percepção humana é chamada pelos psicólogos de efeito de enquadramento e será tópico desse vídeo. E aqui você conhecerá os elementos que vão lhe ajudar a tomar decisões importantes de forma sólida, segura e consistente. Se isso for relevante pra você, então se inscreva no canal e ative seu sininho pra receber mais conteúdos desse tipo. A maneira como as informações são apresentadas influencia nossas decisões. As opções podem ser enquadradas como conotações positivas ou negativas. No exemplo do início do vídeo, a primeira opção enfatiza o aspecto positivo do procedimento, que ele é seguro, mas sem mencionar possibilidades de risco. Já a segunda opção ressalta o aspecto negativo, mostrando seus riscos, embora eles sejam baixos. O efeito de enquadramento foi descrito pela primeira vez por Amoz Wersky e Daniel Kahneman, dois dos maiores psicólogos de todos os tempos. Juntos, eles produziram um trabalho que levou a Kahneman ser o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Wersky também teria ganho, se infelizmente não houvesse falecido anos antes. Wersky e Kahneman foram os primeiros a estudar sistematicamente e provar a influência do efeito de enquadramento em nossa tomada de decisões. Num de seus estudos, eles pediram aos participantes que decidissem entre dois tratamentos para um hipotético grupo de 600 pessoas que contrairiam uma doença fatal. O primeiro tratamento resultaria em 400 mortes, enquanto o segundo salvaria 200 vidas. Observe que ambas as opções são idênticas em relação ao número de pacientes que morreriam. A diferença é apenas o enquadramento. No primeiro caso, trata-se do enquadramento positivo, ressaltando quantas pessoas sobreviveriam. E no outro, um enquadramento negativo, explicitando quantas pessoas morreriam. Como resultado, 72% dos participantes escolheram o primeiro tratamento, de enquadramento positivo, enquanto somente 28% o de enquadramento negativo. Esses estudos posteriores demonstraram que as escolhas que fazemos também são influenciadas pelas maneiras como são enquadradas. Versch e Kahneman também trabalharam na compreensão do julgamento e na tomada de decisões, enfatizando o conceito dos vieses cognitivos. Eles descobriram que nosso comportamento é afetado pela forma como processamos as informações, e que o processamento nem sempre é objetivo, o que nos faz agir de forma irracional. Quando o desvio da racionalidade é sistemático, o padrão é justamente um viés cognitivo. Manipular o enquadramento de qualquer mensagem fornece inúmeros meios pelos quais as pessoas podem fazer você acreditar em algo exagerado ou irreal, se você não pensar criticamente no que estão lhe dizendo. O enquadramento foi observado em muitos campos da atividade humana. Por exemplo, ele pode afetar a maneira como você gerencia o seu tempo e seu dinheiro. Um estudo constatou que 93% dos alunos de um curso se matricularam com antecedência quando foram informados que haveria multa por atraso na inscrição, contra apenas 67% quando foi dado a eles um desconto por inscrição antecipada. Manipulações de enquadramento podem influenciar políticas públicas. Na economia, as pesquisas indicam que mais pessoas tendem a apoiar uma política econômica quando se dá ênfase à taxa de emprego em vez da taxa de desemprego. Nesse gráfico, por exemplo, a taxa de emprego é de 10% e a taxa de desemprego é de 90%. Resultados de pesquisas de opinião pública também são altamente suscetíveis ao enquadramento. Por exemplo, numa pesquisa sobre a aceitação da teoria da evolução e do criacionismo, 45% dos adultos norte-americanos disseram acreditar em uma interpretação literal do relato bíblico da criação e apenas 10% disseram acreditar na interpretação puramente científica da evolução. Mas uma pesquisa equivalente, feita fora de um contexto religioso, perguntou à população se ela concordava com os cientistas em relação à idade dos dinossauros. Uma vez que tantos americanos aceitam as alegações bíblicas literalmente, era de se esperar que a maioria discordaria. Em vez disso, 81% disseram concordar que os dinossauros viveram há milhões de anos. Pesquisas como estas são normalmente consideradas como reflexos altamente precisos do que as pessoas pensam. Mas, na verdade, elas apenas expõem a suscetibilidade dos resultados frente ao enquadramento dado as questões. Como você pode ver, o efeito de enquadramento está em toda parte, mas é possível aliviar seu impacto nos permitindo decisões melhores e mais bem informadas. Eu já mostrei nessa série que o conhecimento e o pensamento crítico são as ferramentas poderosas para lidar com vieses cognitivos e, baseado nisso, você pode aplicar algumas estratégias para lidar com o efeito de enquadramento. Considere o enquadramento atual. Ao comprar um produto, leia o material de marketing e esteja ciente da linguagem usada para enquadrar seus benefícios. O que o profissional de marketing está tentando te transmitir? Inverta o enquadramento. Um exercício simples é pegar a forma como a declaração está atualmente estruturada e revertê-la. Por exemplo, se o texto declara que este produto pode remover 90% das manchas, leia Este produto não pode remover 10% das manchas. Renomeie as opções. Nem todas as decisões são binárias. Às vezes é preciso considerar questões adicionais ou mais complexas. Nesse caso, em vez de simplesmente inverter o enquadramento, pergunte se haveria perda, ganho ou talvez um impacto neutro na escolha do que você está fazendo. Pense como um estranho. Pode ser útil ter uma visão externa para ser o mais imparcial possível. Pergunte como um de seus amigos faria ou como seria se não fosse pessoalmente afetado pela decisão. Sem pressa, estudos mostram que pensar rápido aumenta a probabilidade de ser vítima do efeito de enquadramento. Não se afobe e pondere suas opções, especialmente quando envolverem decisões importantes. Lembra sempre que o efeito de enquadramento é um dos maiores vieses na tomada de decisão. Um tomador de decisão racional deve procurar se concentrar nas suas próprias escolhas e não se deixar levar por alguma distração do contexto. Mas o efeito de enquadramento acontece praticamente o tempo todo, então não será motivo de vergonha se você for vítima dele. Mas é bom aprender com a experiência e tentar pensar mais sobre as suas opções da próxima vez que tomar uma decisão importante. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha vergonha científica. Um abraço e até a próxima!